O programa Mais Médicos vai repor 1.500 profissionais em todo o país. Hoje, mais de 600 médicos foram recebidos em Brasília. Eles vão atuar em regiões onde faltam profissionais na área de saúde. Uma multidão de jalecos. São 300 brasileiros e 305 cubanos formados em medicina em Cuba e em outros países da América Latina. Eles são os novos integrantes do programa Mais Médicos e foram recebidos nesta sexta-feira pelo governo brasileiro. Eu quis me inscrever no Mais Médicos porque é uma forma de eu prestar o meu serviço para a atenção primária da saúde. Onde vou estar tendo contato com as famílias que realmente necessitam. Rodrigo tem apenas 26 anos e se formou na Bolívia. Ele acredita que é um privilégio poder voltar às origens e levar a atenção básica para as tribos indígenas de Rondônia, estado de onde veio. De todos os 300 brasileiros, eu sou o único que estou indo para a área indígena, voltando às origens, que é 200 quilômetros e tem duas tribos na minha região. Márcia saiu de Acrelândia, no Acre, estudou na Bolívia e agora vai trabalhar em Três Pontas, Minas Gerais. Nessa caminhada, uma das lições mais importantes que ela aprendeu foi como ajudar o próximo. Ajudar na prevenção das doenças crônicas, fazer saúde itinerante, fazer visitações nas casas. Tudo que abranja a saúde, que possa melhorar a qualidade da saúde da população da cidade onde eu vou estar, eu pretendo fazer. Ainda há outros profissionais que virão ao Brasil até agosto para atuar nesta nova fase do programa. Márcia, Matiel e Rodrigo, esses são só três dos 1.500 médicos que estão chegando para atender comunidades que até há pouco tempo não tinham acesso a serviços de saúde básico. Essa população tinha que viajar por quilômetros para encontrar atendimento. A ideia do programa é diminuir essas distâncias. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, acredita que o atendimento nas unidades básicas de saúde pode melhorar o serviço do SUS como um todo. Toda essa estratégia é uma estratégia que trará resultados permanentes para o Brasil. O programa Mais Médicos é um programa permanente. Os bolsistas são transitórios até que ele se complete como um programa que conseguiu e conseguirá atender os seus objetivos de colocar os médicos bem formados, bem qualificados, com residência, atendendo a população nos mais distantes locais do Brasil.